Fala aí pessoal, aqui é o Alas do canal Doff Games, sejam bem-vindos novamente a mais um vídeo no canal e dessa vez trazendo um jogo aí de browsing, um jogo que foi lançado aí pelo site superinteressante que é o site da abril.com.br, né, então um site onde a gente joga com um cientista o nome do jogo é Ciência Combate, né, do site superinteressante, vai tá aí na descrição do... do... do canal o link pra você poder jogar o jogo aí, tá? Então o link você pode jogar em duas versões, né, em inglês ou em português, né você clicando aqui na parte aqui de baixo, você muda, tá? Vamos jogar aqui em português, clicar aqui em jogar torneio aqui a gente pode selecionar alguns personagens, né, dentre eles a gente pode jogar com Albert Einstein com Charles Darwin, com Nikola Tesla, né, com Isaac Newton, Stephen Hawking, Pitágoras, Mary Curie e Alan Turing eu vou jogar aqui, eu acho que vou jogar com o Pitágoras, né aí tem a historinha dele, né, na Grécia Antiga, todas as ciências andam... andavam juntos por isso Pitágoras deu pitaco na filosofia, na geografia e na medicina na música e na mecânica, sua obra mais importante atormenta colegas e colegiais até hoje e aquele... aquele teorama que diz que a soma dos quadros dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa vamos jogar com o Pitágoras aqui, aqui tá o comando básico, né, que é pra você mover o personagem você joga com a setinha do... 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 do teclado o W é, o W é golpe fraco, o E é golpe forte e o comando avançado, né, só um tipo as magias que ele tem, tá? aí tem o próximo golpe, né, e assim vai então vamo lá, vamo jogar o primeiro personagem que a gente vai pegar aqui é a Mary Curry vamo lá, vamo jogar com ela aqui, vai começar em um... um segundo eita opa, já a mulher bate pra caraca, hein, vamo acertar ela aqui, ó é, macetei ela Pitágoras do Wind próxima luta, é um round só, ainda bem que a gente ganhou clicar aqui na próxima luta Stephen Hawking opa, soltei uma bola aqui esse é o... é o forte dele nossa eu tô fazendo as paradas aqui, hehe eu tô fazendo as paradas aqui, mas não sei nem como é que eu tô fazendo eu não sou muito bom jogar no teclado não ganhamos de novo vamo lá pra próxima luta vamo lá pra próxima luta amizade do Amos é uma das melhores amizade do Amos é uma das melhores eu tô só no E, cara, o E é porrada forte agora eu amacetei ele aqui, ó ó o macete é mesmo, eu tô abaixar e bandinha, soquinho, 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 bandinha na época, o jogo ele mexe com um pouco da... do Street Fight antigo, né você pode ver que é pelo esquema aí de... do... de xzinho que vai marcando e... do... Mortal Kombat antigo também ó, não sei pra que que serve isso não o cara mandou um astronauta ali, ó toma aí, toma aí, ó toma aí, rapaz esse foi mais fácil ih, lá deu lag o jogo é online quem quiser jogar aí o link vai tá na descrição pra vocês testarem o jogo vamo lá, nem vi quem é a próxima luta zack newton o que eu cancelei? eu cancelei o meu golpe vamo aí é, o jogo é facinho porque a gente tá testando aqui o jogo o que é o próximo aí? ih, sou eu? vou jogar... vou... é... vou lutar contra mim mesmo quem ganha? eu acho que tá agora vai ganhar, hein quero só na... na bandinha vem cá também sei fazer isso, cara aí ó, viu? ó... que uma magia toma aí o jogo tá ligando o jogo tá ligando... cara, nem sei que tava batendo, meu irmão o jogo tá lagando um pouquinho, cara não sei se é porque tem muita gente jogando o jogo agora eu lutar contra a Albert Einstein vamo aí aí, o macete é esse vamo aí ó, passelei vamo aí nossa, matei de bolinha vamo ver quem é a próxima luta Nikola Tesla vamo aqui opa não adianta fugir não, cara que eu te pego aí fica até uma bazuca, mano MAPELÃO vamo aí caiu no macete e já era caiu no macete e já era GG Acabou todo mundo, qual é a próxima luta? Agora são os chefões? DEUS CARAAAAAA Ganhar de Deus é sacanagem Nossa Nossa, cara, o cara vira a mitologia toda. Duvido, acho que eu vou ganhar de Deus, não. Ganhar de Deus é pecado. Ganhar de Deus é pecado, rapaz, ganhando de Deus é pecado, cara, ganhando de Deus é pecado, vai, vai. Ganhei de Deus, cara. Pitaca, era ruim de cá, chegou e caiu o microfone. Chegou e caiu o microfone, rapaz. Parabéns, você venceu o combate do obscurantismo e ajudou na evolução de ciência. Compartilhe sua glória. Vou compartilhar aqui minha glória com meus amigos. Parabéns, a ciência venceu o medo. Cliquei aqui no Facebook e não aconteceu nada. Estou clicando aqui no Facebook e não aconteceu nada. Já veio no Twitter. Não aconteceu nada. Acho que agora vai, hein. Então é isso, pessoal. Esse vídeo vai ficando por aqui. Se vocês gostarem desse Eu Gostei, comentem aí, favoritem o vídeo. Até o próximo vídeo. Um forte abraço e tchau. Lembrando que o link vai estar na descrição. Tchau. Tchau.